Opa, começando o meu primeiro vídeo do canal e esse canal, cara, ele vai ser sobre unboxing, sobre vídeos de peças de computador, mouse, teclado, entre outros. E eu vou trazer também gameplay, se for ficar um vídeo legal de gameplay eu vou trazer também, mais focado nesse conteúdo sobre jogos, games, computador, videogame, mais nesse foco. E hoje já vou começar com um unboxingzão de uns coolers pra computador que eu comprei da Game Max, como vocês podem ver aqui. Game Max. São quatro fãs, bora, já pega na nossa... abre... abre caixa, né? Abre aqui certinho, ó. Aqui já dá pra ver um pouco das caixas, dos coolers. Não vou mostrar o outro lado porque tem os papéis de interesse e tudo mais, dessa caixa aqui. Mas aqui já, ó, um, já o primeiro. Ele é rainbow, como vocês veem aqui no desenho, ele tem uma... Só que ele não é assim, ó, ele tem essa... a faixa dele é menorzinha, que é como vocês podem ver aqui no desenho. É uma faixa pequena. Vocês podem ver aqui, ele tem... ele é ARGB, se não me engano. Ele é 120 milímetros e são quatro. Eu precisava de quatro porque o meu gabinete acaba apenas quatro. Vocês podem ver aí. Nossa, ele parece ser bem grande, bem espesso. O segundo. O terceiro. O quarto. Aqui tem um cabo. Acho que é de... é o de alimentação, provavelmente. Aqui tem um Molex. Aqui tem outro. Outro cabo. Esse aqui eu não sei. Eu, de fato, não sei o que é esse aqui. Que cabo que é esse? Deixa eu ver. Ah, esse é o de... É um splitter, como vocês podem ver aqui, ó. Pra o... Controlar as cores do fan. Tá vendo aqui, ó? São três pinos. E aqui a entrada também. E aqui, nesse aqui, acho que é... Esse aqui eu não sei o que é isso. É o conector, se não me engano, que vai aqui dentro, aqui no mizinho aqui. Macho e freio. Aqui a conexão mesmo, de alimentação. Dentro da caixa não tem mais nada. Vocês podem ver. Acabou. Deixando aqui de lado. Eu vou abrir só um mesmo. Acho que são todos iguais, então não tem tempo pra abrir todos. Vou abrir só um mesmo e mostrar. Vamos lá. Ó, aqui já dá pra ver que é... Tem uns cabos. Esse aqui é o do... Esse aqui também é o da iluminação, né? E esse aqui, provavelmente... É o da alimentação, pra fazer o fan girar. Aqui tá o fan. E aqui tem os parafusos do fan. Foca. E os parafusos do fan. E aqui tem o fan. O símbolozinho da GameMax, ele é todo preto. E o RGB, ele fica nessa parte. Bem... Bem sutil mesmo. Bem suavezinho. Aqui atrás dele. De resto, é só. Não tem mais nada que mostrar, não. São todos iguais. Não precisa abrir todos. Eu vou tirar aqui o gabinete. Desconectar os cabos do gabinete. E agorinha eu volto mostrando. Voltei aqui, galera. É o seguinte. É, já fiz a instalação e vou mostrar pra vocês. Não tô mostrando ainda porque vai ser uma surpresa. Que ficou muito bravo. Mas eu tive um imprevisto. Mas ficou muito legal. Vou mostrar. Ah, em 3, 2, 1. Ah, eu não consegui mostrar a instalação porque, cara, foi muito chato de fazer a instalação. Eu tava, tipo, gravando e parando de gravar toda hora. Aí não ficou tão legal. Ia ficar muito grande porque eu demorei bastante. Demorei quase uma hora pra instalar esses coolers. E, cara, esse é o meu PC. Seguinte. Os fãs estão ali, ó, instalados. Dois aqui. E dois aqui. Não vai dar pra ver muito bem por causa desse. Claro, agora deu. Seguinte. O que deu errado. A iluminação não tá ligada. Porque esse cabo, e esse cabo dali ali, e esse cabo aqui, extensor, esses dois, eles precisam de duas extensões pra poder ligar o RGB, que é o de 3 pinos. E esse aqui, ele também é 3 pinos. Só que eu só tenho o extensor pra esses dois. E não tem pra aquele que controla a iluminação desse. Então, não consegui conectar. Eu vou ter que comprar um splitter que tenha 3 ou 4. Que vai dar pra me conectar os 3 simultaneamente pra ir sim ligar. A cor desse aqui. Aí ele vai ficar com a iluminação. Mas, não consegui... É, eu vou ter que comprar, no caso, né? Não sei... Vou comprar provavelmente semana, semana que vem. Não sei. Mas, ficou assim, ó. Pelo menos ele tá funcionando. O que importa é funcionar. E eu, eu acho... Queria muito mais, tipo, esses dois cabos funcionando. É, a iluminação desses dois do que esse aqui. Porque esse aqui era bem sutil. Esse aqui. Esses dois que são mais vivos. Principalmente esse da Line Lee. Deixa o PC mais bonito. Mas, tipo, esses dois ali, ó. Tão funcionando. Já tá refrigerando. Tem isso aqui, ó. Ele puxa. Esses dois. Ele puxa. Refrigera tudo. O ar quente sobe. Com esses dois puxando pra cima. E ficou assim. Ficou muito, muito bonito, velho. Eu gostei bastante. Olha, galera. Esse é o fim do vídeo. Vou trazer muito mais coisas agora. Como eu falei pra vocês. Mouse, teclado. Téc... Cake Apps. Vou trazer diversas coisas sobre o PC. Então, velho. Quem gostou aí, ó. Já deixa aquele likeão. Se inscreve. Só bora. Que eu vou trazer muita, muita coisa. Muito braba. É nóis. Falou. Fui. Tchau.